Tenho 29 anos, estou tentando engravidar há 6 meses, fui diagnosticada com hipertireoidismo. Emagreci muito, fiz um ultrassom vaginal, onde diz que tem uma diminuição do tamanho do meu ovário. Antigamente tinha 3.3, hoje ele mede 1.8, devem ser centímetros cúbicos, ou seja, o volume. Posso estar entrando na menopausa precoce? Meus ciclos, e este detalhe é muito importante, meus ciclos estão curtos, de 20 dias. Ainda posso engravidar? Duas coisas são bem importantes para a tua pergunta. O volume ovariano não é para diagnóstico de menopausa precoce ou de reserva ovariana. Sim, quanto menos folículos você tem, o volume diminui. Mas de novo, o ultrassom, dependendo do momento, pode dar volume diferente. Do momento do ciclo, pode dar volume diferente de teu ovário. Então, não seria o ideal para dizer. Pode ser um sinal que tenha os ovários em vários ultrassoms com tamanho reduzido? Sim, pode ser um sinal de que você tenha menos folículos. Ciclos mais curtos, isto sim, é bastante característico de que a reserva ovariana está diminuindo e teu cérebro está querendo acelerar tudo. Todo esse processo de ovulação, ele faz que seja mais rápido. Para quê? Para conseguir mais óvulas. Mas ele está desesperado por aproveitar porque vê que tem pouco. Sugiro procurar ajuda com um ginecologista ou com alguém especializado em fertilidade que possa avaliar. E, como um ponto importante deste teu comentário de que você entrou com hipertireoidismo, é que a doença da tireoide muitas vezes estão relacionadas com alterações de autoimunidade. E as alterações autoimunes da tireoide estão muito associadas com também outros efeitos autoimunes. E autoimune quer dizer que teu próprio corpo está, às vezes, atacando tua tireoide e também pode atacar teu ovário, teus folículos e diminuir a quantidade. Isto faz com que, sim, possa haver uma relação. Então, são pequenos pontinhos que a gente está juntando que talvez, sim, seja bom você ver um especialista. E a idade é um fator determinante, novamente, como falei agora há pouco, a idade é um fator determinante no prognóstico da tua gravidez. Por mais que você tenha ciclos curtos, por mais que você tenha uma mínima reserva ovariana, se você tem um folículo, menos de 30 anos, tua chance de gravidez é muito superior do que uma mulher de 35, 38, 40. É o momento real de aproveitar tua idade, aproveitar teu potencial e você conseguir, talvez, ou guardar esses óvulos ou engravidar com essa idade. Uma mulher na natureza com um único óvulo, ela engravida. E aí